Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para um super evento de Ceratopsidio e eu estou aqui com o meu estiracossauro vulgo Diablo Ceratops, é só porque eu estou utilizando o modelo do estiraco mas estamos aqui preparados com o nosso dinossauro para uma super migração alguns outros estiracossauros estão vindo ainda, então falta uma galerinha chegar e também nós temos Triceratops e Avaceratops que estarão em outras partes aqui da ilha aí todo mundo irá se encontrar no Central Lake e assim posteriormente chegar ao fim do evento e claro que à medida que a gente vai avançando, criaturas carnívoras irão nos atacar então já vamos nos preparar aqui, tomar aquela água e devorar um pouquinho de plantinhas aí já iniciaremos o evento tem que ficar fortinho né, então tem que se alimentar bem assim a gente não vai precisar se preocupar no meio do caminho evento iniciado e já quero anunciar a vocês que eu estou aqui com um companheiro aquele amarelinho ali, eu vou ter que proteger ele e ele vai ter que me proteger também enquanto isso terá outras famílias aqui em volta vocês podem ver que eles estão andando meio que em trio por enquanto até virar uma loucura generalizada mas somente as famílias podem se defender por isso que eu vou ter que ficar ali com o meu amigo amarelão vou chamar ele de amarelão ele está correndo, calma aí cara nossa, bati a perna aqui numa pedra já comecei bem vamos avançando e já ficar atento aí a cada perigo que aparecer provavelmente seremos atacados por tiranossauros rex, espinossauro, luta raptores, indoraptors estão gritando aqui rapaz uma ameaça já surgiu? eu não estou vendo nada estou por último aqui eu vou ter que vou ter que limpiar no meio da galera é que fica pertinho né, claro do nosso brother estamos migrando aqui mais cautelosamente agora eu estou bem coladinho aqui com o nosso amigo eu vou ter que ficar perto dele porque é a única defesa que a gente tem além da defesa nossa mesmo individual então vou ter que ficar com ele aqui ó e parece que ele quer ficar no front o que é meio perigoso mas tudo bem ó tem comida aqui vamos comer aproveitar né porque a gente não sabe quando que vai ter uma plantinha daqui a pouquinho a gente encontra também os triceratops e os avaceratops e assim a gente junta numa grande migração mas ainda está meio longe e parece que já temos o primeiro ataque é um grupo de ceratossauros vamos esperar para ver quem ele vai escolher se for o nosso amigo a gente vai para cima e está bem aqui com nós agora nossa, está toda manada indo para o lado ninguém quer ser pego né o primeiro que eles morderem e enfocar é o que vão ter que ir para cima ali o grupinho, a família né no caso eles estão cercando muito a gente parece que já morderam ali já escolheram a vítima vamos sair correndo agora vamos embora, vamos embora vamos sair e deixar os caras lá atrás até porque né a gente não pode defender os outros né temos que ficar apenas com o nosso companheiro infelizmente a gente só tem uma dupla que é eu e o outro cara mas os outros estão em trio né então deixa ele se defender a gente fica com o nosso amigo aqui do amarelo aí amarelão, estou contigo ó, os ceratos já morderam e caiu um lá beleza se foi maravilha nesse primeiro round a gente saiu safe tem um outro detalhe aqui que eu não falei mas eu acho que vocês já notaram a gente está seguindo um galimimos que ele é o líder do grupo sim, eu sei que é meio esquisito um galimimos ser o líder dos ceratopsidios mas a gente está seguindo ele aqui ó ele é um dos representantes supremos da ilha até porque o cara é o galimimos trollador né brincadeira, é só o admin mesmo a manada entrou em novamente movimento contínuo então vamos indo aqui os estiracossauros conseguiram se defender dos ceratossauros que estão lá atrás só observando para um próximo ataque na verdade eu acho que aquilo lá é um ava o que um ava está fazendo ali? eu achei até que ele estaria no meio da manada mas não tem um ava solitário, coitadinha mas vamos indo aqui junto com a galera e avançando na cautela e aqui tem cara de a gente ser atacado mais uma vez né uma área aberta facilmente um local onde os carnívoros de grande porte poderiam surpreender a gente é, mas eu estou olhando aqui parece que não tem nenhuma movimentação pelo menos eu não estou enxergando nada em meio a essas árvores mas quem sabe né, vai saber vamos correndo aqui por enquanto a área está segura mas obviamente não dá para garantir nada até porque aqueles ceratossauros apareceram do nada e já encontramos um laguinho aqui maravilha já podemos abastecer tem uns feridos aqui mas é devido a batalha do cerato e agora a gente pode sair correndo e descansar aí pronto aquele cara está meio mal hein nossa, está mega ferido me ajuda e olha o que surgiu aqui vindo da montanha um para acabou de cruzar por nós tomou aqui um pouco de água e vazou foi embora e vamos seguindo viagem ainda não apareceu mais nenhum carnívoro então por enquanto a gente está safe e o bom é que quando a gente chegar perto dos triceratops e dos avas a gente vai ter uma companhia maior o que significa que assim os carnívoros vão ter mais opções para atacar não vão focar na gente estão gritando já mas eu acho que é só para alertar a manada que a gente está em movimento eu acho que agora a gente já está se aproximando da manada geral é bem aqui na frente mais alguns passos a gente consegue chegar já e a gente não foi atacado pelo menos ainda não surgiram nada embora eu escutei agora há pouco um tiranossauro rex lá para baixo inclusive mas pode ser que ele esteja atacando os triceratops então a gente não terá problemas aqui na frente estou enxergando bem ali eu falei que tinha mas na verdade são apenas seratossauros mais seratossauros estão bem aqui estão tomando água estão se afastando eu acho que é uma família são hipocarnus são hipocarnus caraca são hipocarnus que na verdade são os carnotauros só que com a skin do hipocarno estão ali no laguinho tem uma família até com eles tem até um filhotinho ali é um ninho olha só uma família de hipocarno aqui do lado e um giganotossauro chegou do nada não dá ameaça vamos passando aqui né vamos deixar eles aí geral saiu correndo agora e giganotossauro vai ser complicado mas pelo que parece ele vai pra cima do hipocarno embora eles tenham corrido né ele tá ali tomando água nem foi pra cima do hipocarno vamos correr vamos embora vamos correndo se afastar porque vai saber né vai que ele decide atacar a gente e olha só tá aqui os hipocarno nossa deu a cabeçada acertei tomei a mordida e eu acho que acertei o meu amigo toma derrubaram boa boa ameaça sai correndo vambora eu fiquei pra trás o bicho passou na minha frente eu dei uma cabeçada acertei até o meu amigo ó olha cara vai pra lá o bicho me ameaçando aqui aí obrigado galera obrigado por esperarem tomei só uma mordidinha de leve tá tranquilo dá pra seguir viagem já tá ficando escuro também o que é meio complicado de sobreviver bom a gente não encontrou o tiranossauro rex mas encontramos o giganotossauro e a família de hipocarno embora a família tenha diminuído agora parece que teremos um ataque noturno dos indoraptors eles estão bem aqui do nosso lado tô escutando os gritos deles e a galera já tá gritando também a manada está alvoroçada ó aqui atrás aqui atrás eu vi eu vi foi na escuridão que apareceu uma perninha do indoraptor eu acho que ele tentou me morder até aqui ó nossa vou tomar uma mordida ih rapaz vamos pegar não toma acertei acertei beleza acho que vai cair foi pra lá um tá bem atrás de mim ó tentou eu acho que eu derrubei consegui derrubar aí ó derrubei o indoraptor só escutei o gritinho dele caindo e agora já estamos no meio da galera e eu acho que o meu amigo aqui veio me defender dar amizade pra ele aí ó pronto vambora conseguimos nos defender derrotando o indoraptor e deixando a carcaça pra trás e já estamos chegando na manada como eu falei é logo aqui na frente o melhor de tudo é que nenhuma mordida eles me acertaram e ainda estavam em galera acabamos de chegar no ponto de encontro e estamos sendo cercados por dilopossauros aqui ó nossa toma a cabeçada vamos ver se a gente acerta alguém ó tem um bem aqui ó nossa eles já estão bem em volta da gente eu só não estou conseguindo enxergar porque infelizmente a visão nossa no escuro é muito limitada mas eu sei que eles estão atrás aqui ó e aqui pro lado também ó o galimimos chegou correndo do nada o galimimos foi afastar eles vamos comer isso aqui bem no meio da batalha a gente tira um rango né eu acho que é por aqui ó tá todo mundo se preparando agora os dilopossauros desistiram de atacar a gente talvez talvez eles estão indo pra cima dos triceratops e dos avas que também estão chegando agora vamos deitar e recuperar né aproveitar mais tarde os triceratops acabaram de chegar aqui tá uma gritaria ó a manada ó o tamanho da galera sobreviveram vários infelizmente eu acho que os avas não tiveram tanta sorte porque eles não chegaram ainda e a gente já tá aqui faz um tempinho coitados tá vindo mais triceratops olha só uma galera todo mundo aqui reunido agora muito bom a manada agora está completamente reunida e já poderemos iniciar novamente a nossa migração e finalmente parece que os avas ceratops chegaram depois de um longo tempo eles apareceram aqui tá todo mundo reunido onde é que estão acho que estão por aqui tá todo mundo olhando ué ah tá aqui ó nossa tem um falecido aqui eliminaram ó eliminaram os três avas que sobreviveram o que que aconteceu aqui não agora que está ficando de dia dá pra ver melhor o que que aconteceu eliminaram três avas coitados e a manada já começou a andar vamos lá peraí só queria prestar minha homenagem aos avas mas talvez ainda tenha sobrevivido algum né vamos ver por aí e ó manada tem ava ali ó sobreviveram beleza bom três avas se foram né e eu acho que sobrou mais dois agora migração reiniciada depois de enfrentar alguns perigos no meio do caminho né endoraptor e ceratops mas agora estamos com uma manada completa então será mais difícil da gente ser caçado embora ainda possível e falando em caça e perigo já temos dois espinossauros chegando aqui perto e é um casal já olharam pra gente já vou sair correndo né pra não ser pego nossa eles vão vir aqui já mordendo todo mundo já me afastei né claro pra garantir aquela proteção no meio da galera estão ali atrás acabei de ver um cruzando correndo será que pegaram pode ser que um aí já tenha sido devorado e olha só aqui tá tendo batalha de tiranossauro versus giga tá todo mundo atravessando pro outro lado pra não ter que cruzar ó a batalha rolando ali ó é eu acho que vai dar ruim ali pro giganossauro porque o tiranossauro começou a cercar ele quebrou a perna e tá dando aqueles ataques de mordida e sair e é um tiranossauro Godzilla ainda tem esse detalhe né então ele é mais poderoso é o giganossauro tá mega ferido tiranossauro só tá se afastando ali dando aquelas mordidas tá certo ele né usando a estratégia ó deu mais uma mordida e vai cair galera não tem o que fazer vamos correndo aqui mais pro meio do pessoal e ficar observando de longe é o giganossauro tá sob controle agora eu acho que já acabou a batalha ainda tem triceratops lá atrás pra vocês verem o tamanho dessa manada olha aqui a quantidade de dinossauros que estão em volta e a batalha do tiranossauro e do giga eu acho que já acabou pelo visto bom vamos aproveitar e tomar um pouco de água eita nossa sucumimos aqui do lado eu não tinha visto corre 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 estão correndo aqui ó olha os sucumimos vou passar correndo e dar uma cabeçada pronto ih derrubaram ali ó um diabo já era já ameaçaram todo mundo se afastou o cara deu uma cabeçada ali gratuitamente que isso ó tô afastando agora acabou acabou a batalha nossa eles chegaram deram mordida acabou pra vocês verem a velocidade do acontecimento estamos avançando aqui com cautela o pessoal está avançando a uma velocidade levemente menor agora justamente porque é um local muito perigoso mas tá todo mundo cruzando aqui ó ó a manada que bonito e eu acho que agora acabou de gritar outro espinossauro ah não acredito embora aqueles espinossauros não tenham atacado a gente a gente foi atacado por sucumimos né nesse detalhe quer dizer pelo menos eu não vi eu só vi eles cruzando ali no meio da floresta nossa o bicho cruzou do meu lado e foram atacar o Triceratops não na moral acho que eu ia ser atacado mas eu dei muita sorte eu vi o bicho de relance aí consegui sair vivo sem ser atacado ainda e já estamos chegando agora na montanha dos Trikes aonde finalizaremos o evento depois de altas batalhas e altas perseguições a gente conseguiu chegar com vida aqui no território ou melhor na montanha dos Trikes estamos sendo cercados por alguns Indoraptors mas são apenas Indoraptores não é um problema eu estou olhando aqui parece que a manada diminuiu bastante não está toda aquela galera a menos que eles estejam lá para trás o que é bem provável e é isso aí vamos avançando aqui na cautela está todo mundo chegando que é muito bom já estão gritando aqui para o nossa eu quase tomei uma chifrada eu acho que esse aqui é aquele nosso brother o amarelão tem só um alossauro aqui o tiranos na nossa frente não é um problema a gente dá uma chifrada nele e já vai embora vai cruzar aqui ainda opa estou olhando não tem medo está só observando aqui para atacar a gente vai para lá e o tiranos sai daqui aí foi embora pronto e chegamos então na montanha dos strikes muito obrigado a todos espero que vocês tenham gostado se divertido não se esqueça aí de deixar o seu likezão e claro ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos ae finalizamos por aqui então o evento esse épico evento muito obrigado lembrando que caso você queira entrar no prelude está na descrição aí tudo certinho e valeu players não ataquem a manada e acabou finalizamos aqui valeu Música Música Legenda Adriana Zanotto